A presidência solicita os deputados e as deputadas que fazem seu registro no terminal para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor observando-se a presença se for computada. Quero agradecer o nosso vice-presidente, Bim, nosso deputado Bosco, também o deputado Raul, o presidente da Assembleia, nosso presidente Tadeuzinho, pediu que vai ter projetos importantes na pauta e pediu para suspender. Mas, antes de suspender, eu quero fazer um registro. Ontem nós estamos, a nível nacional, no oitavo lugar de energia solar fotovoltaica. Isso é um grande orgulho para nós, que é a primeira vez que a energia solar está entre os dez maiores países do mundo que produz energia solar fotovoltaica. E, para a nossa alegria, é o oitavo e o nosso Estado de Minas Gerais lidera esse processo. Então, é com grande alegria que a gente informa para a população mineira que o nosso país, o nosso Brasil, está entre os dez que mais produzem energia solar fotovoltaica. Tenho na oitava posição, eu tenho certeza que nós vamos chegar na sexta posição, deputado Raul, ainda nesse ano, e Minas Gerais é o líder de geração de energia solar fotovoltaica. Então, eu vou suspender a pedido do nosso presidente Tadeuzinho, e depois nós retornamos aqui. Está bom? Então, está suspensa, por um tempo determinado, esta reunião. Muito obrigado. E aí Obrigado.